Fala galera do Espírito Esportivo, hoje a gente veio aqui na pista de atletismo da UFBA para falar de um esporte que é incrível, que engloba mais de um esporte por esporte estamos falando de triatlon, a gente veio conversar aqui na pista da UFBA com o Rafael Peralva para falar um pouquinho sobre esse esporte e sobre o próximo desafio dele Rafa Peralva, bem vindo ao Espírito Esportivo, você estava fazendo um treino de corrida explica aqui para a gente só um pouquinho para a gente introduzir o assunto triatlon como é que se deu essa modalidade, começa com natação, ciclismo e corrida Então, triatlon é uma modalidade esportiva de esporte, natação, ciclismo e corrida sempre começando com a natação, logo após o ciclismo e depois finalizando sempre com a corrida e dentro do triatlon tem várias modalidades, no caso várias provas tem provas curtas, tem provas mais longas, a prova mais curta do triatlon é o short triatlon que são 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 de corrida tem a distância olímpica, que é a distância que está na Olimpíadas que é 1.500 de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 de corrida e a distância de meio-airon e o Ironman o meio-airon é considerado 70.3 milhas que é a distância de 1.900 metros de natação, 90 quilômetros de ciclismo e 21 de corrida e a distância do full, do Ironman completo, 3.800 de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 42 de corrida você falou de várias provas, várias distâncias diferentes, mas agora eu quero saber da distância que você vai fazer fala um pouquinho aí dessa prova que você vai fazer, que é acima desse Ironman já, o Ultra Ironman essa distância dessa prova é considerada o ultra triatlon, é considerada a maior prova de triatlon que tem no mundo são, se eu não me engano, 11 etapas que tem no mundo e as provas são divididas em 3 dias não é como o triatlon que são feitos tudo na mesma hora não tem como pela distância, repete a distância mesmo é o caso pela distância, a distância do ultra meia e do ultra triatlon é o primeiro dia, no caso sempre começando numa sexta-feira 10 quilômetros de natação e 150 quilômetros de ciclismo aí o atleta tem 12 horas para completar esse percurso aí no segundo dia, no sábado, o atleta percorre 280 quilômetros de bicicleta ainda de bicicleta e também tem as 12 horas para completar e o terceiro dia finalizando com a dupla maratona 84.4 também tem 12 horas a prova é feita em 3 dias e cada dia são 12 horas para poder o atleta completar então só para dar uma noção você faz Mar Grande Salvador Mar Grande Salvador, 14 edições dentro da prova você faz Mar Grande Salvador Salvador-Aracaju mais ou menos e depois Feira de Santana-Salvador mais ou menos praticamente isso daí e o atleta tem 12 horas a cada dia para completar como é a preparação para isso, pera? essa preparação, na verdade, ela começou há dois anos atrás uma preparação psicológica é, tem muito disso, né? começou uma preparação física a preparação psicológica, eu gosto de falar é uma preparação do querer eu já pensava no Ultraman já mentalizava a prova já mentalizava a prova é uma coisa que eu sabia que eu iria passar por isso que eu queria isso então há dois anos atrás eu já vim pensando já vinha mastilizando isso dentro da minha cabeça dos meus pensamentos que eu queria fazer essa prova de Ultraman e aí quando tem uma candidatura uma candidatura ah, não entra qualquer um? não entra na verdade o Ultraman são 40 pessoas por prova no caso geralmente essa prova são 37 homens e 3 mulheres não passa de 40 atletas são 40 atletas o limite máximo que a organização bota e um período antes da prova os atletas mandam uma candidatura um currículo esportivo para a organização a organização dá uma avaliada e se você passar desse primeiro critério eles fazem uma entrevista com você através do Skype para ver como é que está a sua vida conversa depois com sua esposa também ela, minha esposa, fez essa entrevista a paz é uma prova a prova realmente começa antes do desafio na verdade a prova já começa antes em você tomar a decisão eu acredito que você já está começando a prova me conte aí como é que estão os seus treinos agora você tem ciclos também porque você é treinador e como é fazer treino para você mesmo? você prescreve treino para você? esse Ultra para mim quando eu me decidi fazer eu tinha a intenção de procurar um treinador um técnico que trabalhe com distâncias de Ultra porque o que eu tinha eu trabalhando como treinador a distância máxima que eu periodizava era até um Ironman uma distância de 42 quilômetros de corrida eu não tinha essa bagagem não tinha essa experiência nem com atleta nem comigo mesmo mas ao longo do tempo eu percebi que eu falei que poderia ser uma bagagem para mim como professor então eu peguei auto-experimentar comigo mesmo então eu falei assim a oportunidade que eu tenho de saber se eu tenho condições de fazer se eu tenho condições de periodizar se eu tenho condições de fazer uma periodização certa que no dia da prova tudo aconteça certo essa periodização que eu me programei começou em janeiro final de dezembro para janeiro que eu comecei a treinar mesmo pensando no Ultraman os treinos começaram com volumes baixos e o pico de treinamento mesmo foi agora esse meado de março e até agora abril que está sendo o pico de volume máximo máximo aqui na Bahia quem já fez foi Beto Lopes Betão aqui na Bahia o único Ultraman da Bahia feito é Betão agora vai para lá você e Jobinho Jobson e Marcelo Gusmão então conta rapidinho só um pouco da rotina hoje você treina corrida um pouco hoje eu treino um pouco de corrida hoje eu tenho um volume de 18 km pela manhã a tarde eu faço uma soltura de 10 um volume de 28 por dia e um volume de natação um pouco maior entre 6 e 500 a 7 na piscina na piscina volume na piscina e aí depois o ciclismo só no final de semana o ciclismo como eu tenho uma carga horária de trabalho muito alta durante a semana eu tenho uns alunos muito cedo o meu trabalho de ciclismo durante a semana eu faço todo de indoor todo de rua e no final de semana no sábado na sexta na sábado e domingo eu tenho um tempo mais disponível para poder fazer um treino mais outdoor um treino mais longo um treino que eu consigo se manter mais tempo na bicicleta mas o indoor também te dá uma resistência mental o indoor me dá uma resistência mental porque eu acabo passando muitas horas dentro do rolo então eu não consigo fazer substituir o que tem na rua mas eu consigo fazer um trabalho psicológico muito bom no rolo você faz fisioterapia faz algum tipo de fortalecimento, academia alguma coisa para poder segurar essa onda? quando o volume de treinamento começou a partir do carnaval do período de carnaval eu comecei a fazer peguei uma equipe para disciplinar que fez um trabalho comigo praticamente de 60 dias é um osteopata que uma vez na semana eu faço um trabalho com ele de manipulação quem é o osteopata aqui? o osteopata Caio Ferreira Caio tem um trabalho de academia que eu faço de reforço muscular eu mesmo duas vezes na semana você entra lá e faz seus treinos? duas vezes na semana faço meu treino a base que é a base normal fortalecimento muscular parte do que precisa não tem uma coisa muito específica eu mesmo tenho condição de fazer a parte nutricional Carla Ferreira é uma pessoa que sempre me acompanhou ao longo da vida inteira me deu uma bagagem muito boa e já tenho um pouco de experiência do que eu fiz nesse Ironman nesses oito anos de Iron então eu consegui saber como é que meu corpo já absorve com a quantidade certa eu já tenho mais ou menos essa noção a única forma que eu tive foi orientações nessa parte nutricional tem outro fazendo também ozonioterapia duas vezes na semana na clínica de Vanessa no Santo Verde onde está me dando uma estabilidade boa uma recuperação excelente eu tenho uma lesão no tendão de Aquiles há dois anos que eu não conseguia tratar de jeito nenhum a tendinopatia aguda e depois que eu comecei a fazer o tratamento de ozonioterapia local a resposta foi muito muito imediata e uma resposta muito positiva e está sendo uma das ferramentas principais dessa fase de periodização está sendo esse tratamento de ozônio que eu estou fazendo agora o principal mesmo que eu percebo que nessa fase quanto mais perto da prova vai chegando mais a gente tem a questão psicológica pela questão da distância e do volume da prova que é muito alto você começa numa cidade e acaba em outra é entre São Paulo e Rio de Janeiro a gente atravessa os dois litorais o litoral paulista e o litoral do Rio de Janeiro então a gente acaba pegando aquele Rio Santos do Rio Santos todo ali mas a gente nunca está no fator perfeito a frase é sua mesmo se chover tem treino se fizer sol tem treino então as condições de fora para dentro vão ser adversas eu acredito que eu preciso passar por isso como um ser humano como profissional de educação física como atleta como pessoa como marido como pai como amigo então acho que ultramê para mim não está sendo uma prova está sendo um projeto de vida pós ultramê eu tenho certeza que quando Deus me abençoar eu conseguir finalizar esses três dias algo positivo na minha vida vai melhorar vai virar uma chave vai virar uma chave eu vou ganhar um life maior porque eu acredito quanto muito sofrimento que você passa em alguma coisa logo após esse sofrimento vem algo positivo na sua vida tem até uma metáfora dizem que depois de toda tormenta toda tempestade tem um dia de arco-íris porque o dia é bonitão e é isso que eu estou buscando quando eu finalizar aquela prova eu penso que eu vou ser um melhor marido eu vou ser um melhor pai eu vou ser um melhor amigo eu vou ser um melhor professor uma melhor pessoa uma melhor pessoa no geral se você então fosse dizer qual o espírito esportivo do ultramê seria isso ou você teria alguma outra definição para dizer isso? a definição que eu tenho do ultramê primeiro é o amor pelo esporte é a paixão que eu tenho pelo triatlo é o amor que eu gosto muito e uma pela dificuldade o ultramê para mim é a dificuldade da prova que eu vou enfrentar que eu estou enfrentando ao longo desse tempo do treinamento e eu quero passar por isso é o maior espírito que eu tenho é a dificuldade a ser vencida o medo a ser vencido a ser combatido então tudo que é difícil o esporte esportivo do ultramê é o desafio tudo que é difícil para mim é bom isso mesmo e tem uma galera que é porque a gente não está com a galera mas tem uma galera aqui que está apoiando que a gente tem até a camisa uma torcida organizada que está aqui na força na Endorfina por Peralva também até você né que está comigo já há um tempo que acompanha meu trabalho que faz todo esse negócio que criou essa camisa para a gente a gente está junto que criou essa coisa e a galera abraçou essa ideia de Endorfina de comprar e fortalecer eu tenho certeza que no dia na hora da dificuldade eu vou pensar nisso eu vou pensar em tudo não tenha dúvida que vai estar todo mundo vestindo de onde estiver porque ninguém vai conseguir viajar todo mundo não vai conseguir viajar até lá né Rafa muito obrigado a gente vai fazer o seguinte agora colaborou muito trouxe o espírito esportivo super intrigante para a gente que a gente já visitou vários esportes mas só que um ultra esporte como esse um ultra desafio como esse a gente não chegou ainda vou dar uma voltinha com você aí só para você continuar seu treino mas obrigado professor é isso aí galera do espírito esportivo a gente vou dar uma voltinha aqui agora com o Perova só para poder só para brincar para brincar porque para acompanhar os 28 km do dia não está comigo não já corri hoje já fiz os treinos que ele mesmo passou vamos nessa fui eu vou dar uma voltinha eu vou dar uma voltinha Transcrição e Legendas Pedro Negri